Começou hoje a Semana Nacional da Conciliação, a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça ocorre para solucionar conflitos judiciais de um jeito mais eficiente. A campanha denominada Um Passo da Solução acontece em todo o país e vai atender demandas pré-processuais e processuais. Durante a semana, as conciliações atendidas são as processuais, são aquelas quando o caso já está mesmo na justiça. As sessões de conciliação vão ser realizadas de forma presencial ou virtual, por meio de videoconferência ou até por WhatsApp, que facilita a vida de muita gente. Mais informações no site que você vê na tela, cnj.jus.br.